Ai, 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 ai Que isso? Naila Queria? Naila, pera aí, o que aconteceu? Por que você tá desse jeito? Ah, eu não tô de jeito nenhum, você que tá desse jeito aí É você que tá desse jeito, Naila Você virou um boneco, mano Você que virou um boneco, você virou uma macia de modelar Ah, não é possível Naila, levanta, levanta, ai, não, 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 é pra se levantar, não é pra eu te arrastar, isso Meu, você, tá se sentindo todo molenguinha, molenguinha, molenguinha É, geralmente eu já me sinto assim Então eu não, porque olha só, eu tô com o bumbum rebolando, mano Tá mesmo, deixa eu jogar com você, vem Por que, não, sai fora, por que você quer tacar em mim? Naila, o que será que aconteceu nesse experimento? A gente virou uma macia de modelar Ah, não, e de que é essa casa que a gente tá aqui, hein? Ah, pera, é verdade, que mundo é esse? Será que esse mundo todo é feito de massinha também? E aqui, tem uma casa bonita aqui, tem uma televisão, ó Como é que você subiu aí em cima? Deixa eu ver Olha aqui, pera aí Ai, sobe, ai, beleza Caraca Ih, mas pera, tem um buraco nessa casa, Naila? É, talvez Sério? Que legal Tu não tá vendo ali, ó? Nossa, e tem uma porta, acho que a gente tem que dar a volta pra chegar lá Ah, vamos lá Ah, vamos tentar então Eu quero ver o que tem dentro do buraco Beleza, beleza, beleza E pra que você tá levando esse regador, Naila? Parece que quando a gente rega a plantinha, ela cresce Ah, isso tem uma lógica, né? Normalmente acontece isso mesmo Pera, será que dá pra subir nessa plantinha? Vai tentando subir, que eu vou regar as outras, pera aí Regando Pera aí, ai, ai, ai Meu, eu não tô conseguindo controlar meu corpo direito, Naila Pera aí, deixa eu te dar uma mãozinha Ai, 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 eu não tô conseguindo subir Ai, não, você tá me puxando, Naila Pera aí, é difícil isso Meu Deus, eu tenho que pular Ai, não Dá seu cabeçalho aí, quem é o cabeçudo agora, hein? Me pega, Naila, me pega Eu tô tentando Para, para, para Vem, 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 vem Tô puxando você pelas orelhas Não vai, tá, eu vou soltar, eu vou soltar aqui, então Pera aí, pula aqui, beleza Pega, tá, eu vou ter que vir pra trás E agarra aqui em cima, Naila, me ajuda, mano Tá, levanta, eu vou puxar você pela cabeça, vem Vai, bora Vem Meu Deus do céu, Naila Pera aí Mano, como é que você sobe tão fácil assim, hein? Tira, bota os braços pra cima e pula Ah, mas ele não vai Aê Finalmente Você me empurrou Eu te soltei, na verdade Quem tava te segurando era eu Pronto, vem Vai, não me solta, eu vou me soltar Eu tô te segurando, calma, calma Naila, eu falei que você ia me segurar, mano Tá bom, eu vou te segurar, pera aí, vem Vai, vai, pera aí, vai Deixa eu subir, deixa eu subir Para, pera Vou subir, beleza Soltei Agora sim Não, vou, vou, vou Soltei, pera, pera Vai, Naila, agora dá É? Vai, agora no próximo, vai no próximo, vai Ah, você regou tudo já Já Tá bom, então Então, vamos lá, vou Vamos, querinha Peguei Dá a mão, dá a mão, dá a mão Vem, vem, vem Bora, bora, bora Ô, Naila Oi Você me empurrou, mano Você tá me empurrando? Se você, eu acho que chegar ali do outro lado Eu consigo dar um checkpoint e salvar nós Será? Você quer que eu faça isso? Tem checkpoint ali? Eu acho que deve ter Eu tô pulando aqui, ó Eu tô preso ali, ó Eu tenho que fazer o que agora pra subir? Levanta o mouse Levanta o mouse pra trás Ah, tá, pera, pera Puxa o mouse pra trás Puxa o mouse pra trás Tô puxando, tô puxando Isso, garoto Beleza, mas ele vai muito pra frente Ai, pera, pera Tá, agora sim Agora você levanta Isso Levanta e pula Ai Ai Sobe, Naila Sobe Me puxa, me puxa Boa, boa, boa Segura em mim, segura em mim Segura em mim Beleza, beleza Pera aí, agora fica aí Eu vou, eu vou e eu te pego Tá, beleza, beleza Vai lá, vai lá A gente tem que chegar nessa casa e na árvore aí Boa, querinha Pula, pula pra cá Vem, vem Ai, boa Agora levanta o mouse Levanta o mouse Boa, boa, boa Boa, parou, parou, parou Ficou parado E agora, e agora? Agora pula na casa, vem Tá, beleza Corre, pula Ai Eu desisto, meu Deus Mano, finalmente consegui, mano Agora, agora eu tenho que vir pra cá Eu acho, será? É, pula aqui assim, ó Pula aqui assim Cuidado, hein, Kira Pra não ficar aqui, ó Pera aí, pera aí Ô, Naila Você tem que ir na minha frente, mano Eu tenho que ir sozinho Senão você vai me atrapalhar em cima Ah, tá bom E aí depois você pula aqui onde eu tô, tá vendo? Tá, beleza Tão subindo aqui Então, vem pra cá Calma, cuidado Cuidado, Kira Melhor cair pra dentro do que pra fora, né, Naila? É, verdade Verdade, verdade Tô me sentindo tonto Tô me sentindo tonto Boa, boa Agora foi Beleza Sobe aqui Me ajuda, me ajuda, me ajuda Aí, foi Agora foi, agora foi Pode soltar, pode soltar Agora vai sim, ó Uhul Eita Mas Ah, a gente tá livre Uhul A parte da hora disso aqui É que não machuca A gente pode pular à vontade, cara É, a gente é feito de massinha Então não tem nenhum problema E É Que placa é essa? Ah, que estranho Tem a cor azul Tem a cor verde Vermelho e verde E a cor vermelha E elas três juntas misturam e viram alguma coisa Roxo Um portal? Será que é um portal? A gente tem que criar um portal? Roxo com rosa Mano, tem uma bola azul aqui, ó Pega a bola azul Leva O que a gente tem que fazer com a bola azul? Tá, como é que eu pego essa bola azul? Vem daqui pra mim Ai Ai, que isso? O que aconteceu com você? Mano Subiu o negócio Olha pro céu Olha pra cima Peraí, eu não tô conseguindo ver nada Eu também não Mas subiu o negócio Ela tá brilhando agora Acho que a gente ativou A bola azul Hum Será que temos que ativar a outra bola também? É Eu acho que sim Mas o caminho certo não é por aí não Kira, eu acho Não? Tem um buraco aqui, ó Deve ser esse buraco Deixa eu ver Ah, pera A gente vai ter que cair de novo? Ah, mas eu não vou dessa vez primeiro não Agora você que vai primeiro Ah, né Do que você podia ver Você pulou de boa Agora que a gente não sabe o que tem aí Sou eu que tenho que pular Peraí Não, você não precisa pular Eu te jogo Não, não, não Peraí, peraí Eu vou, eu vou, eu vou Eu preciso me jogar Eu vou, eu vou, eu vou Ai, ai 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 Ai, meu Deus do céu Naila Eita, nossa Calma, querida Boa também Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma Tem um pneu aqui Tem um pneu aqui Eu vou sair pulando Pula Boa Pulei Agora eu tenho que Querida, me espera Cuidado, eu tenho que tomar cuidado Não, Naila Você está por um fio Vem pra cá Mais estilos por um fio Tá, amigão Não, não, não Eu não Naila, você tem que subir pra cima aqui Boa, boa, boa Ai É Você soltou o pneu Não, Naila Você que me puxou Ah, não Eu pensei que Eu estava segurando em você Você Pulei o pneu Aí a gente caiu Não, mas agora vai dar certo Vai você primeiro então Vai, vai, vai lá Vai lá, vai lá Vai Tem que fazer assim, ó Vai pra frente Dá um impulso Então peraí Que vai pular em você Pra trás Deixa o braço Deixa o braço normal Não precisa subir o braço Pra frente Pra trás Pra frente Mais uma Pra trás É, agora eu acho que dá, hein Vai, 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 vai Não, não Ufa Nossa, quase que eu fiquei Foi por um fio Foi por um piso Deu certo Deu certo Agora a gente chegou em lugar nenhum Ah, não é possível Ó, tem Deve ter Olha, tem o mesmo jarro aqui Um regador Ah, um regador de novo Pera, dessa vez eu vou pegar Onde será que a gente tem que levar esse regador, Noil? Ah, tem plantinhas aqui Deve ser aí Mas, ai meu Deus O regador ficou preso Ai, ele ficou preso Tem uma ponte aqui Uma ponte? É É Tá, você pegou o regador Olha essa ponte ali Que estranho, eu acho A gente pode pegar a ponte Pra qualquer coisa Se a gente cair de novo A gente pode voltar de lá pela ponte Não tem que pegar o pneu Hum, verdade Mas, ó Eu vou tentar regar essas plantinhas aqui Será que é essas plantinhas aqui que rega? É Sim, tá crescendo, olha Pô, tá crescendo, tá crescendo Então vou regar Vamos regar Vamos regar Regar bastante Meu Deus Esse caminho aqui é totalmente maluco Mas eu tô conseguindo Noil, eu tô conseguindo Beleza, beleza Será que já cresceu tudo? Mirar, tem como regar É só essa se dá pra regar? Acho que sim Acho que sim, né? Acho que a gente tem que subir assim na abóbora agora É isso, querida Tem que vir na abóbora Pera aí, então Pera aí, pera aí Me explica Ah, tem que ser pela abóbora? É Ah, beleza Então Pula aqui Pula aqui Aí vem aqui Pula, cola Passa aqui Beleza Ok Aqui eu tenho que pegar aqui em cima E subir Ah, e agora? A gente pula pra cá? Deve ser, mano Deve ser É isso mesmo, é isso mesmo Subimos a montanha Subimos a montanha Uou E eu já tô vendo um negócio brilhando roxo Você tá vendo um negócio brilhando roxo? Mas não era rosa e vermelho? Que tava na placa? Ah, então deve ser Eu acho que é esse então, hein Eu acho que não tem nada a ver É, não Ó, tem várias pedras roxas Nói Tem outro regador aqui Uuuu Que legal Eu quero levar uma pedra dessa lá Pra Quirin Space Pra gente investigar É verdade, mano É verdade A gente vai ter que investigar Muita coisa desse mundo aqui Na Quirin Space E se a galera quiser mais vídeos aqui De massinha de modelar A galera tem que comentar bastante, né Nói É Isso aí Ó, Kira E agora Pera Deixa eu Vai fazer no parkour Porque eu acabei de ver Que Que pra regar Tem que fazer um negócio meio doido Eu vou fazer um negócio meio doido Negócio meio doido O que tem que fazer? Olha Tá me olhando? Na verdade não O que que você tá Ah, tô vendo Onde você vai com isso aí? Eu vou pular lá embaixo Cuidado, Noilão Não é assim não, mano É Eu tenho que regar o vaso de planta E aqui eu tenho que fazer um parkour nesse galho? É Não Agora não Não, não, não Volta lá em cima Por que? Ah Agora você tá regando as coisas pro parkour Agora, Quirinha Eu vou levar esse negócio pra cá Ó Aí você pula aqui Entendeu? Ah, entendi Mas será que eu vou encontrar alguma coisa lá do outro lado? Ah, não sei Eu não sei Mas eu sei que você tem que pular em cima do negócio Eu sei que eu caí tudo aqui, ó Eu caí tudo Bora, olha Consegui chegar aqui em cima Tá, Quirinha É o seguinte, mano Agora, ó Eu coloquei o cogumelo que tava ali Bem aqui Aí você tem que pular nesse cogumelo Pular na outra pedra Aí depois eu vou levar o cogumelo pra lá E a gente vai fazendo assim Ah, beleza Você consegue deixar ele mais perto um pouco? Mano, acho que consigo Pera aí Deixa eu tentar Deixa eu tentar Beleza, vai Pronto Mais perto é o máximo, é isso? É, porque depois você vai ter que pular na outra pedra lá, né, mano Aham Então vai Pular Ai, peguei Ai Mas eu tô muito na ponta Será que é o fim, Naila? Quirinha, solta o braço Ah Que que foi? O que eu fiz? Ah, fui eu Pera, segura, Quirinha Segura 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 Mas não dá mais, Naila Não dá mais, mano Não dá mais Ah, não é possível Não É sério Pera, 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 pera Eu vou tentar de algum jeito Aqui Pegar aqui Já era, Quirinha, solta Eu vou voltar lá, mano Não, peraí, peraí Peraí Já era, Quirinha, solta Ah, não É o fim, Naila É o fim A gente nunca vai passar dessa parte Eu acho que a gente já tá preso pra sempre Aqui nesse mundo Não, 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 não Galera Se vocês quiserem Que eu e o Naila Escape desse lugar aqui Que a gente tá preso E passe dessa parte Comenta bastante Que a gente traz a parte 2 do vídeo E que viramos massinha de modelar Não se esquece de deixar o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu vou dar coração no campo dos comentários Pra todo mundo que comentar E a gente vai ter que achar um jeito de sair daqui Naila É, não vai ser fácil não Tchau